Como cortar tecido com tesoura? Essa tesoura aqui é uma tesoura razoavelmente grande E aqui temos três tipos de tecido Temos tricoline, malha e seda Como que você pode cortar esses três tipos de tecido com a tesoura? Você vai conferir isso no vídeo de hoje Olá, apaixonados por costura! Tudo bem com você? Bem-vindos ao canal Ateliês TSL Onde a magia acontece um ponto de cada vez Aqui no canal você trilha o mundo da costura de A a Z De uma forma simples e fácil E aí, vamos criar nossos sonhos juntos? Então vamos lá! Aqui eu já tenho separado os três tipos de tecido Que é o tricoline, malha e seda, tá bom? Esses três tipos de tecido que iremos cortar no vídeo de hoje Você vai entender a técnica que eu uso aqui no Ateliês TSL Pra que eu possa cortar os tecidos reto, tá bom? De forma correta, sem precisar de marcação Então vamos lá, primeiramente, começar com a tesoura Eu sempre falo aqui no canal e eu vou repetir novamente Pra você que talvez ainda não tenha ouvido eu falar isso Vou repetir e sempre que eu for falar de tesouras Vou repetir essa mesma frase Tenha duas tesouras, no mínimo, no seu ateliê Uma pra cortar tecido e outra pra cortar papel Seus moldes de papel, de qualquer molde que seja Por que ter duas tesouras? Essa daqui é a minha tesoura de papel E essa daqui é a minha tesoura de tecido E você vai ver eu testando as duas no vídeo de hoje Eu vou cortar com a tesoura de tecido Porque ela foi separada aqui no ateliê Para cortar tecido Ah, Sté, quer dizer que você corta tecido E de vez em quando você corta papel? Não, eu só corto tecido com ela Entendeu? Essa daqui eu só corto papel E é exatamente sobre isso que eu teclo na mesma tecla Todo vídeo que eu falo sobre tesouras Que é o quê? Você ter duas tesouras E sim, se as duas tesouras forem iguais Eu tenho outras tesouras aqui, tá? Ó, aqui Se as suas tesouras forem iguais Que nem essa daqui São dos mesmos kits, tá? Do mesmo kit de tesouras E tem uma outra menor também Que eu deixei em outro canto aqui do ateliê Então aqui eu tenho duas tesouras iguais Eu posso fazer uma marcação Posso pegar e colocar uma fita aqui E aí essa daqui é pra tecido Essa daqui é pra papel Ou eu posso colocar uma outra marcação Sei lá, posso pegar um esmalte E pintar aqui também E aí essa daqui fica pra tecido E essa pra papel Ou essa fica Essa marcada fica pra papel E essa que não tá marcada Fica pra tecido Enfim Você pode sim comprar Tesouras baratinhas Pra você cortar tecido É óbvio Que essas tesouras Mais em conta Não se assemelha em nada Nas tesouras de alfaiate As tesouras de alfaiate Elas são mais grossas Elas são mais potentes Na sua lâmina E elas são mais pesadas Por quê? Porque justamente pra isso Pra você cortar o tecido Numa fechada só da tesoura Conseguiu entender? Então é por isso que Tesouras assim Que eu aqui no Ateliê STSL Separo pra tecido e papel Não se assemelha A tesoura de alfaiate Tesoura de alfaiate São maiores São mais pesadas Tem a lâmina mais potente Inclusive vou trazer Algumas tesouras de alfaiate Em outros vídeos Pra você conhecer também E pra você saber A diferença De tesouras mais em conta Pra tesouras de alfaiate Eu vou até ver Um vídeo que É uma tesoura de alfaiate Mais em conta Pra você também Se você quiser comprar Eu já vou deixar O link de indicação Pra você também Nos próximos vídeos Tá bom? Voltando aqui Para o assunto Que eu já me prolonguei demais Vou deixar aqui Separado As minhas outras tesouras E vou deixar Só essas duas aqui Pra gente começar o teste Do nosso vídeo Aqui eu tenho O tricoline Se eu quiser tirar Aqui um pouco de tecido Do tricoline Eu posso vir aqui E aí Já vamos começar o vídeo Com essa técnica Que é Tesoura Na mesa Na base Sempre tesoura na base Há algumas exceções Onde você pode pegar O tecido Aqui E cortar Ele assim Só que eu sempre deixo A lâmina No meu dedo Aqui Tá vendo? É claro que isso Não é uma recomendação É isso É Isso é Eu que faço Por quê? Porque aí Eu tenho uma base De corte aqui Entendeu? Ó Eu coloco ela assim E eu vou cortando Ele assim Porque tem uma base De corte aqui Conseguiu entender? Já que eu não consigo Fazer o corte Com tecido Em cima da mesa Na maioria das vezes Eu sempre uso A mesa de base Pra fazer o corte Do tecido Tudo bem? Mas são duas técnicas Que eu recomendo muito Você começar a treinar Aí no seu ateliê E começar a fazer Aqui é muito simples Ó Você vai puxar o tecido Pra você Tesoura não se mexe Tesoura não vai cortando Tesoura fica parada Quem anda É o tecido Tá bom? Lembre-se disso Você vai vir aqui Ó Vai segurar o tecido E você vai trazendo Você que vai Delimitar o tecido Eu vou só trazer o tecido Pra cá Pra você ver Como você precisa ter Coordenação Na hora de fazer O corte Então eu vim aqui Ó Ó Como já saiu o corte Por isso que você Precisa ter Coordenação Agora Outro modo De você Trazer o tecido Você vai vir aqui Vai trazer o tecido E vai vir E vai trazendo O tecido Devagar Não precisa ter pressa Vai treinando E mais pra frente Vai ver a diferença De um corte reto Para um corte Que não tá reto A diferença De ter coordenação Na hora de trazer O tecido Pra lâmina da tesoura Pra quem não tem Coordenação Na hora de trazer O tecido Pra lâmina da tesoura Conseguiu entender? É por isso que você Precisa treinar Ah, Sté Mas eu não vou Gastar dinheiro com tricoline Pra ficar fazendo corte Na tesoura Não tem problema Esse daqui é um retalho De outros projetos Que eu já fiz E é por isso Que eu sempre falo também Tenha retalhos No seu ateliê Pra quê? Pra fazer esses tipos De testes É muito bom Retalhos Aqui outro retalho Que é de malha De outros projetos Que eu já fiz Aqui no ateliê Eu vou querer cortar Essa costura aqui Do tecido Como é que eu faço? A mesma técnica Trago o tecido Pra lâmina, tá bom? Malha é do mesmo jeito Ó Venho aqui, ó Esse daqui Até dois tecidos Tá vendo? Ele vai ficar um pouquinho Mais grosso Mas é a mesma coisa Traz o tecido Pra lâmina Com coordenação Você vai trazendo O tecido E não mexe A tesoura Aí o tecido começou A andar Pra um lado e pro outro Você, ó Vem aqui, ó E traz O tecido Aí Ah, Esther Aqui não dá mais Aí você pode pegar O tecido aqui A sua mão serve de base Vai vir aqui, ó Tá vendo? Ó o meu dedinho aqui Eu vou até fazer Mais perto Pra você ver Ó o meu dedinho aqui Passando, tá vendo? Vai servir de base Aqui, ó Ó, tá vendo? E você vai continuar Costurando, ó Aliás, cortando, né? Ó Prontinho, tá vendo? E eu cortei A costura que eu queria Tirar do meu tecido Corte, ó Fica retinho Tá vendo? Ó O corte fica retinho E é uma malha mesmo, tá? Pra quem tá duvidando De que não é malha É uma malha mesmo Você que é iniciante Na costura E quer passar Pro próximo nível Aprender um braço Da costura novo Com linguagem simples E que cabe no seu bolso Hoje eu tenho um convite Especial pra você Acesse agora Jornada da Costureira .com E descubra Um mundo novo De possibilidades No nosso site Você vai encontrar Diversos cursos Um mais perfeito Que o outro E o melhor Cada um deles Cabe no seu bolso E todos eles São ministrados Com uma linguagem simples Então chega De quebrar a cabeça Com linguagem técnica E custos altíssimos Acesse agora Jornada da Costureira .com Tá bom? A seda Vamos fazer o mesmo teste Que é a Reparação de desfiado Que tem aqui, ó Que tá desfiando aqui E tirar essa costura também Muito simples, tá? Você vem aqui Com a mão, tá? Se é um retalho pequeno Que você queira só Tirar o desfiado Não tem problema Você vai vir aqui, ó Segurar, ó Assim, ó Encaixou Segurou Tá bom? Segurar aqui Claro, obviamente Cuidado com seus dedos Pra você não cortar Os seus dedos E você vai tirar Só o desfiado Então você não vai Cortar o tecido Você vai cortar As linhas, ó Desse jeitinho Tá vendo, ó Vai cortar as linhas Bem perto Do tecido Pra isso Precisa ter muita coordenação Pra você não cortar O tecido fora Ah, Esté Tem aqui, ó Um pouquinho Aí sim, ó Aqui a gente já cortou Um pouquinho de linha Você pode pegar E colocar o tecido Na mesa E vir com a mesma técnica Que eu acabei de te mostrar Tesoura na mesa Levanta o tecido E você vem com o tecido Pra sua tesoura Tá vendo, ó E o corte sai retinho Tá vendo? Aqui pra tirar A costura A mesma coisa, ó Aqui a gente tem A costura Tá vendo? E a gente vai tirar A costura Do nosso tecido O tecido de seda Ele é muito ruim Pra você Cortar E costurar Porque ele é muito leve Mas muito leve Então se você quiser Cortar ele rápido, ó Eu vou cortar ele A esmo aqui Tá bom, ó Só trazendo, ó Olha o que eu fiz Com o meu tecido Tá vendo, ó Ó O que eu fiz Com o meu tecido Tá vendo? Ele foi indo, ó Ainda tirou um pouco Aqui, ó Tá vendo, ó Ele repicou um pouco O tecido Aqui também Ele repicou o tecido, ó Então é interessante Você ter a coordenação Na hora de trazer O tecido Para a sua Tesoura de tecido Tá bom? Agora Rapidinho aqui, ó Vou pegar aqui Os tecidos E vou colocar A tesoura de papel Pra cortar esses tecidos Lembrando que são tecidos Assim, do dia a dia De qualquer costureira E a tesoura de tecido Ela vai cortar, sim Qualquer tipo de tecido Tanto dos mais leves Quanto dos mais pesados Porque você separou ela Somente pra cortar tecido Já a tesoura de papel Vai acontecer isso Que aconteceu Nos nossos tecidos Aqui Que a gente fez o teste No vídeo de hoje Muito obrigada Por chegar até aqui Se esse vídeo te ajudou De alguma maneira Deixa o like Se você ficou Com alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu faço um vídeo Especial pra você Agora Se você quer evoluir No mundo da costura Aqui ao lado Tem dois vídeos Que vão te ajudar muito Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau